Ai, meu Deus, pronto, trouxe aqui o carro aqui pra Robertinha. Ah, arrumei o carro dos empregados dela, meu, que fica trazendo aqui o lanche, aqui as coisas. Cadê essa moleca agora? Onde que ela deve tá, meu Deus do céu? Ô, Roberta, Robertona. Oi. Oxê. Não, é que eu tô esperando o meu cliente chegar. Cliente? É. Como assim, cliente? Cliente, ué, pra eu trabalhar. Não, mas você falou que parou com essas coisas? Não, eu não disse, eu falei que o caso daqueles alienígenas não mais já passaram a época deles, então meus clientes tão voltando. Eles tão lá em cima ainda? Ah, mas eles não tão mais colocando as coisas aqui na minha casa. Devolveu os clientes? É. Então, trouxe o seu carro aqui, ó. Ó, tava com problema... Ai, joga fora. Deixa eu falar, menina. Tava com problema no amortecedor, tava batendo, problema no câmbio. Hum. Nossa, o airbag, eu tive que trocar todos os airbag bag, entendeu? Mas não só tem um? Não, tem aqui um no passageiro e um no motorista. Então é só dois? Todos. Você não levou esse daqui, a Ferrari? Eu tive que trocar o pneu. Você falou que precisava daquele ali, pros pessoal que faziam as compras suas, que você não gosta de ir no mercado fazer muita compra. Mas e esse? Esse daqui? Esse daqui eu arrumo se quiser, tem o que nele de problema? Ah, não sei. Mexe aí, procura algum problema, né? Procurar? É, vai saber se você não acha. Mas eu preciso do dinheiro do outro ali pra poder pagar as peças que eu peguei emprestado lá no tião. Tá, quanto que é? Só de peça ali foi 3.500. Ah, mentira. Meu. Nem ferrando, que foi tudo isso. Eu troquei, ó, as quatro rodas, os pneus, quatro pneus. Você não tinha por quê? Tava careca. Ah, tava nada, tava com o cabelo. O quê? Os quatro pneus, dois airbags, ou esse vidro desse lado aqui não tava levantando nem abaixando. Mas aí não é problema no vidro, é problema na pecinha. É só passar um óleo. Eu troquei a peça, minha querida. Isso que eu tô querendo dizer. Ah, não, você tá roubando? O câmbio, precisava colocar um óleo que tava ruim, não tava trocando a marcha direito. Não, 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 você tá roubando. Ó, troquei também. Eu não, eu vou se não me engano, tá? Minha filha, pra que que eu vou roubar você, minha querida? Não vai nem pra mim esse dinheiro, eu vou pagar lá pro tião. Não, eu vou lá e pago ele, então. Ah, pode ir. Eu vou perguntar se é 3.500 mesmo. Oxi, por que eu vou estar roubando e você vai pagar meu pagamento aqui? Que pagamento? De arrumar, ó. Não, a gente é amigo, não tem essa. Com amigos. Na hora de dar o GF de graça, não é amigo, né? Ah, quanto é o GF de graça eu já não te dei. Ah, é? É. Dois só. Dois? É. Ah, mentira, eu já te dei vários GF de graça e você não reconhece, né? Ô, Roberto. Não, você é um ingrato. Seu? É, você mesmo. E você é uma sapato. Ah, tu? É, e eu sou uma bota. Oxi, presta atenção, menina, porque você nem sabe o que você tá falando. Oxi. Eu ajudei você em um monte de coisa aí, tá entendendo? Ahn. Fiquei aí três dias consertando esse carro aí, já vale mais tempo que o GF que você me deu. Oxi, agora você vai pagar meus 1.500. Não vou nada. De mão de obra. Olha, eu tô esperando o meu cliente chegar, entendeu? Que a gente vai... Eu vou ficar no lugar dele então, vamos lá. Não vai nada, porque eu já marquei com ele, ele vai chegar daqui a pouco. Não, mas quando ele chegar você já vai tá experimentada. Não. Sim. Ele até mandou a fantasia que queria que eu comprasse. Ah, é? Uhum. Essa fantasia de que aí, de... O que que é isso aí? De cigana. Cigana? É. Com uma lança aqui, ó. Mas a sorte sua que é de mentira, senão eu já tinha dado um tapinha. Eu acho que esse daí é da Pérsia. Já assistiu o Príncipe da Pérsia? Nunca. Parece. Mas eu sou uma... Sei lá o que que eu sou. Ele falou, ai, compra essa roupa aqui porque eu gosto, eu gosto. Ele mandou o link? Ele mandou o link. Aí eu fui lá, ele pediu o adiantado e ele comprou. Ai! Você é louca? E se me derruba, se me capota? Ah, e você cai no chão e, né, levanta, né? Não. Aí o carro passa por cima, né? E aí depois, o prejuízo. Não. Não tem prejuízo. Ah, é? É. Rogerinho do pneu. Ó, você. Rogerinho do pneu. Não, eu até ia mandar você levar esse daqui, mas eu não vou mais não, porque você rouba muito. Rogerinho. 3 mil só de peças. 3 mil e 500. Você vai pagar, eu transferi os mil e 500? Tá bom, eu vou pagar. Vai, né? Uhum. Pera aí que burro aqui, ó. Olha aí. 2 mil e 500. Tá bom. Nem mais, nem menos. Tá bom. Transfere aí. Não, agora não. Não, mas por que não? Tá com o celular aí no bolso? Não, não tô. Esqueci em casa. O celular tá no bolso? Não, tá. Eu vi nada. Você foi olhar a hora. Ó, eu não olhei a hora nada, mentiroso. Você nossa semente, né, meu? É, semente que nem sente. Não, semente. Semente que precisa sovaco quente. E você mente que precisa sovaco molhado. Ah, hein? Ah, mano. Você é louco? Rogerinho do pneu, arroba gmail.com.br. Esse é o quê? O seu... Esse é meu. Fica aí. Fica aí. Só tem merda. É meu pix. Não, eu não vou te pagar nada. Você falou que ia? Tá, eu vou. Mas não agora. Você vai me transferir. E esse daqui eu vou ver o que ele tem depois de ter feito lá, que eu vou levar ele lá. Não, 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 não precisa. Não. Não, 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 não. Fique em paz. Esse daqui eu não vou levar lá no chão, não. Eu vou levar lá no marreta. Piorou? Por quê? Não, 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 não. Não. Pode deixar que eu conserto em casa. Conserto em casa? É, eu vou procurar o defeito, eu vejo um vídeo. Pocado na água ali, ó. Vai ver, desce e atira nele. Nossa. Boa, moleque. Você é bom ou não é? Não. Agora é eu. Eu que vou pra água agora. Foi só um tiro de... Ah, ele é burro também, né? Ninguém mandou ser burro. Não, não gosto de gente burra. Você gosta? Eu gosto. Eu não gosto não. Você quer um drone pra você? Eu te dou? Um drone. Um analogador do valor. Eu conheço um amigo meu chamado Donizete. Olha, pera aí. Conhece quem? Um amigo meu chamado Donizete. Você, essas pessoas nem existem. Você é doido. Por quê? Ó, pega esse daí pra você. O último é meu, né? Não. Eu vou ver o que tem aí e você me dá, tá? Não. Olha aí, o cara tinha um monte de coisa. Pega aí dele. Eu já peguei tudo já. Eu peguei até um negócio de reviver já. Deixa eu ver o que que tem. Deixa aí o primeiro. Deixa eu ver se eu tenho injeção. Tem um negócio de reviver aí, ó. Eu não tenho. Pera aí que eu vou pegar. Eu vou pro carro. Se eu morrer direto, nem revivo. Pelo menos... É a única coisa que isso faz sentido. O quê? Morrer na água e não reviver. Ah, é? Você acredita nessas histórias aí? De quê? De morrer na água. Olha o carro do rapaz ali. Meu Deus, você parece o seu, ó. Mas não é. Você acha que só eu tenho esse tipo de carro? Todo mundo tem. Saberam? É. Você tem chave? Não. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver se eu tenho. Porque às vezes eu tenho e não sei, entendeu? Deixa eu ver se eu tenho. Às vezes eu tenho e também não sei. Ah, não tenho não mesmo. É. Vamos embora daqui. Vamos. Vamos botar a pagar pra levar? Já fiz o 3-stave aqui, ó. Tô vendo que o amortecedor de trás aqui tá ruim. Não, você não sabe de nada. Você só tá falando as neiras. Ó, o banco do passageiro aqui tá doendo a bunda. Vão ficar aqui, esconde. Demorou? Ó, o amortecedor dele ali, ó. O pneu ali atrás tá ruim. Como você sabe? Tem que trocar os 4 pneus também. Ô, Rogerinho. Desde quando você é mecânico? Eu aprendi tudo já, minha filha. Rogerinho, você tá mentindo. Vamos pegar o lugar pra não subir lá no morro lá. Vamos. 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 Rogerinho, você tá mentindo. Eu vou levar lá no marrito, marrito... Não, 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 não. Não precisa arrumar, eu falei brincando, só. Não, você pediu? Não, não, eu falei brincando. E a moto também, né? Que moto? Eu nem tenho moto, vou vender. Vai vender? É, eu não uso muito. Não, mas eu vou te levar lá o marrito, ele tem as peças. Ô, cara, tá ali embaixo, ali, ó. Vamos ficar aqui na casa, tá bom? Olha ali, ó. Não, onde? Eu não vi. Aqui, ó. Eu tô dirijo. Vou dar um teco nele aqui, ó. Dá um peteleico. Toma. Tem um ali no carro, tá escondido. Então, tem dois. Você deitou? Não, não, não. Nossa senhora! Ih, tomou um teco. Meu amor... Oh! Era só os dois, só. Vamos pra casa? Vamos, vamos ali pegar o carro. Vamos pegar o carro. Esse carro aqui, meu, ó. Não tá abrindo, não. Tem que arrumar. Não, não tem que arrumar nada, tá bom. Não, tá ruim. Nossa, Robertinha, obrigado, meu. Ainda bem que você aceitou deixar lá no marreta o carro, meu. É, né? Eu falei que o pneu ia estourar. Estourou, você viu, né? Não estourou nada. Estourou sim. Senão você não teria deixado lá. Não estourou. Ah, é? E você acha que foi sabotagem, por um acaso? Deve ter colocado alguma prega, alguma coisa. Uma taxinha, né? É, foi, foi. É. E esse cliente até agora, meu. Estourou o pneu do carro bem que a gente voltou. Imagina se tivesse na estrada. Imagine. Oxe, podia causar um acidente. O carro girar, capotar. E a gente tudo voar pra fora, filho. Você gosta de ficar no ano de carro conversivo? É. É, aí você capota. A cabeça nossa é o teto. É, mas eu dirijo devagar. Dirijo devagar, é? Uhum. Ah, mas não dirijo. Ah, eu dirijo. Ah, mas não dirijo. Dirijo. Ah, mas você não tá fazendo isso, não. Tô. Você tá? Uhum. Então, o negócio é o seguinte, Robertinha. Hum. Nós ficamos no zero a zero. Se você marcar uns quatro dias no mês, assim, sabe, DGF, pra mim? Hum. Aí nós esqueces aqueles mil e quinhentos. Não, eu já esqueci, já faz tempo. Não, então faz um fixo aí, então. Tô te lembrando. Não, não, não. Outro dia. Outro dia? Uhum. Não, 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 não. Sim, sim. Outro dia. O celular tá carregado. Não. Tá sim. Tá, não. Eu tô vendo ele aí no seu bolso. Tá até um volume. Que celular! Que celular! Eu nem tenho essas coisas. Rogerinho do pneu, arroba gmail.com.br. Ai, eu não tenho celular aqui, não. É tudo ilusão de óptica. É, ilusão de óptica, né? Vou trancar aqui agora também. E agora vai ser só machucação, só. Oxi. Ô, moleca. Eu vou é dormir. A machucação é só quando eu quebrar você. Ah, é? Até parece, viu, sua molecote. Vai ser machucação, vai ser agora. Aqui, ó. Sai, ó. Ok. Ó. Você tá andando com um negocinho agora? Tô. Desde quando? Desde vários dias já. Tô andando com a peça? Tô. Meu parceiro, você não era assim, Robertaz. Eu sempre te protegi. Né? Você não soube, porque eu ficava nas escondidas, tipo Batman. Não. Então, acho que é melhor. Ó, não. Hum. Pega essa aveira pra você ir dar uma volta. Gente, é pra onde? Não. Só dá uma volta em volta aí do condomínio aí. Pra você ver como que eu arrumei. Tá gostosinho de dirigir. A direção, ó. Troquei, botei um olhinho. Olha como que vira bom. Tava assim já antes. Não tava. Tava assim? Olha como que dá aquela... Olha, a Marreta já devolveu o seu carro aí embaixo, lá. Não. Mas ali não é o lugar dele? Nada. Botou lá de volta, já. Então, o negócio é o seguinte. Esse carro aqui, meu... Nossa, deu um trabalho, meu. Quatro dias ainda vai sair barato pra você, hein, DJF. Sai fora, ô. O quê? Nada de baratinho, não. Tem cara aí na frente aí, menina. Vou dar a meia volta. Oh my God. Calma, fica em paz. Eu tô em paz, ué. Eu tô na paz do Espírito Santo também aqui. É que às vezes você não é muito da paz. Não? Eu sou muito, muito da paz, muito. Vamos ver se esse carro tá bom mesmo. Tá, ué. É você batendo ele assim? Sem não, hein. Vou ter que cobrar uma taxinha a mais, né? Oi? Porque você acabou de bater. Eu vou ter que arrumar de novo, né? Não. Desamassar a frente, né? Quem disse que eu quero que você arrume? O quê? Nossa, tem umas coisas em cima da cama legal aqui, hein. É, sabe o que ficaria melhor? Hum. Você. Eu o quê? Em cima da cama. Eu não. Ixi. Eita. Tô sentindo um negocinho aqui, uma presença. Eita, eu tô querendo mexer no meu carro? Eu acho que tô. Isso não é louco? Toma, seu moleca. E aí, acabou com a... Passou um cara voando ali. Peraí. É mesmo? É. É mesmo. Olha lá, dois voando. Peraí, vamos lá então. Olha lá. Não, sai daí, menina. Vou voltar, recua, menina. Calma. Calma. Eu, hein. Você só quer ficar jogando escondido? Não, não é assim não, minha filha. Tá achando que é bagunça, é? Eu não gosto de jogar escondido. Então, mas nem arma eu tenho aqui, minha filha. Eu tenho. Meu Deus do céu, meu boy. Meu Deus do céu. Deitei um. Vamos morrer. Matei. Os dois. Não, um só. Meu Deus. Que eu também não sou pro player, né? Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Vou dar um negocinho pra ele aqui, ó. Acertei. Toma um breguete. Viu? E você morrendo de medo. Eu disse que eu cuidava deles, né? Não, você ficou com medo, chorando? Eu disse que eu cuidava dos dois, não falei? Não. Não. Nossa, ele só chora, tá louco. Por que tá chorando? Nem chorei dessa vez. É, né? Agora eu tenho... Deixa eu ir buscar o meu carro. Vou buscar o seu carro. Aquela carroça aí que você vive tacando ela. Aqui, ó. Parafalo aqui, meu parceiro. Eu que coloquei aí. É? É, porque eu peguei a Rambão. Ah, é? Aham. Ah. Você quer? O quê? A Rambão? Eu não quero não, só a tranqueira, velho. Ah, tá. Não, não, não. Eu não vou te dar carona. Ah, é? Não, não. Eu te dou. Ah, é? Eu te dou. Dá a minha volta, dá a minha volta. Eu te dou. Dá a ré aqui, dá a ré. Tô indo, tô indo. Ah, é? Passou. Pronto. Aham. Vamos lá. Vamos lá buscar o seu carro no marido. Vamos. Vamos.